Fala galera, beleza? Aqui é o Apóstolo do PC, mais um PC show aqui pra vocês. Hoje eu trago o PC do Sr. Arlan Crescente, lá de Campo Novo, Rio Grande do Sul, que acessou o nosso site e comprou essa supermárquita. Então, confira no segundo take, a gente vai mostrar detalhadamente, peça por peça, e como ficou a montagem dessa configuração. Galera, vamos lá assistir. Começando com o gabinete da NZXT-S340 Preto, processador i7-4790, uma GTX 970 de 4GB da PNY, memória HyperX Fury de 8GB, 1866MHz, HD de 1TB SATA 3 da OSRNAL Digital, placa-mãe da Gigabyte B85M D3PH, fonte de 500W, 80 Plus White DVGA. Bom galera, checklist completo, agora partiu montagem. Música 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 Bom, chegando ao fim de mais um vídeo, vamos lá assistir. Montagem top do melhor padrão de estúdio PC de montagem, vocês conferiram aí esse computador que ficou show de bola, galera. Então, curtiu? Deixa aquele like favorito, que ajuda bastante a divulgar o nosso canal e o nosso trabalho. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau. Música 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 Música